Por que que você fala assim, ah, vou empreender, vou mexer com o negócio? Bom, em primeiro lugar, trabalhar por conta de outra, eu fiz durante, enquanto estudava, eu trabalhei num banco fazendo telemarketing, sabe o que é telemarketing? Sei, todo mundo, no Brasil o pessoal sabe, eu já, eu fui trabalhar uma vez como telemarketing, aí eu desisti porque tinha que trabalhar muito, cara. É, mas eu só trabalhava 4 horas. Não, mas era isso mesmo, tinha isso, só que era de segunda a segunda, aí eu falei, ah, não, eu não, foi, não. Eu era de segunda a sexta, enquanto estudava, estava a tirar a gestão, a informática de gestão, e das 6 da tarde às 10 da noite fazia telemarketing. Ganhava bom, ganhava bem nessa altura, para as horas que fazia. E depois, ao fim de semana, ainda era barman, numa discoteca em Sintra, nas Enhas do Mar, e aí comecei a empreender e construí o meu primeiro negócio, que foi um campo de paintball. Paintball, que legal. Porque eu comecei a jogar paintball, aliás, fui 12 anos campeão nacional de paintball. Então estamos com um campeão aqui, Lucas, o que é isso, é? Fui duas vezes campeão europeu pelo Benfica, tínhamos uma amiga representada pelo Benfica, o clube de futebol. Muito bom, Benfica. Tínhamos um patrocínio de uma empresa americana, que era a maior empresa do mundo na altura de paintball, e esse foi o meu primeiro projeto. Portanto, em vez de ir fazer surf e desporto, que é uma coisa que eu tanto gosto, num determinado verão, de 96, salvo erro, já lá vão uns anos, construí num terreno que o meu avô tinha, o meu primeiro projeto de empreendedorismo foi um campo de paintball. Pô, é legal. E daí? Você continuou? Ele existe? Ele ainda está bom? Ele ainda existe, ainda existe. É o negócio mais antigo. Evoluiu para um parque de aventura. Portanto, hoje tem paintball, tem arborismo, escalada, tem jogos tradicionais. E você vendeu? Vendeu ele? Não, não, não. Ainda existe, ainda é meu. Olha que legal, cara. O primeiro negócio ainda se viu ainda. Na realidade, o meu filho, que tem 20 anos, há duas semanas pegou num negócio. Ou seja, pegou num negócio. Começou a... Eu deleguei... Eu gesto toda a operação hoje, hein? Já me chateei uma ou duas vezes com ele por causa disso, mas... De resto... Cara, mas você começou esse negócio, já tá com esses outros negócios aí, né? Você falou que foi a necessidade que te desejou isso dentro de você, ou você leu um livro, alguém te falou? Não, não. Como é que foi que a sua visão abriu para o negócio? Bom, eu sempre mudei com pessoas mais velhas do que eu, ok? Portanto, os meus amigos tinham sempre mais 5, 6, 7, 10 anos do que eu. O que me... Desde logo, vi que... Trabalhar por conta de outra, e para outros, não era... Não era o estilo de vida que eu ambicionava. Portanto, como tinha alguns amigos que eram empresários, basicamente segui o exemplo. Como dizem os ingleses, monkey-see, monkey-do. Como é que é o nome? Monkey-see, monkey-do. Monkey-do, quer dizer, o macaque vê, o macaque faz. Entendeu? Ah, tá. Então, é... Mas no Brasil a gente chama boleto. Porque o boleto... O boleto está correndo. O boleto está correndo. O boleto está correndo. Está tudo. Você tem que se virar no tribo, tá bom? Então, foi isso. Foi o querer mais. Acho que foi a ambição que me levou a empreender desde logo. Pô, legal. Esse foi o primeiro projeto. Depois, um grande amigo meu, que foi responsável pela minha grande evolução na área do empreendedorismo, me convidou para fazer uma empresa com ele. Ele já tinha outras empresas. E aí fizemos uma empresa de estafetas. O quê? Estafetas. Motoboy. Ah, motoboy. Motoboy. Não era só motoboy. Tínhamos carros maiores, tínhamos caminhões, fazíamos transportes internacionais de carne a temperatura controlada. E, portanto, foi o primeiro negócio oficial. Porque o do parque de aventura, ou o campo de paintball, era uma coisa não ainda escriturada. Entendeu? Ah, entendi. O que eu fazia nos fim de semana, alugava umas armas, comprava umas armas, organizava os amigos. Foi o meu primeiro projeto. E só ao fim de dois ou três anos é que eu criei o CNPJ, como se costuma dizer. Como pessoal, no Brasil é o CNPJ? Exatamente. Lá também é o CNPJ também? Não, não. O que é lá em Portugal? O que é? É abrir empresa. Ah, abrir empresa. É um contribuinte, sim. Tá, mas você falou que foi a necessidade que fez você empreender. Mas tinha algum livro que você leu? Que você, ah, pô, esse livro abriu minha visão. Na realidade não foi necessidade, foi mais ambição. A ambição de querer mais para uma vida. Você está a conviver com as pessoas mais velhas, né? Você abriu sua visão. Abriu. Mas eu gosto de me perguntar isso por quê. Se você leu algum tipo de livro, algum tipo de ritual, você fez alguma coisa, assim, além, foi só a ambição mesmo que, pô, não vou empreender. A ambição era o driver, era o fogo que me punha a andar, à procura de novas oportunidades. E depois eu acho que foi também a oportunidade que surgiu e não dizer não. Portanto, dizer sim. Isso já é uma dica legal. É uma dica legal. Quando eu for dar a chegar, nunca dizer não. Dizer sempre que sim. Depois logo se vê como é que se faz. Tá. Mas se a ideia é boa, diz que sim. Não tinha dinheiro, né? Vamos fazer, né? Não tinha dinheiro, exatamente. Fui fazendo com o pelo do cão, como nós costumamos dizer. Aí, galera, mais uma dica aí, ó. Se você ver a oportunidade, não preocupe tanto com o dinheiro. Tenta fazer. É. O dinheiro nunca é problema. Nunca é problema. Nunca é problema. O problema é a falta da vontade, né? Quando se quer, o dinheiro nem encontra-se. Pede emprestada, arranja um investidor. Dá jeito. Entendi. Se você fosse hoje dar uma dica para o jovem, que está hoje o cara que está meio perdido, que sabe o que fazer, o que você poderia falar para esse jovem? Bom, entretanto, além desses anos de empreendedorismo, eu procurava, na realidade sem saber, alguma coisa que não tivesse o peso de uma empresa tradicional, de um negócio tradicional, que é ter empregados, gerir estoque, o Estado sempre muito castrador nas várias atividades, o regulamentação, tudo isso, procurava, sem saber que procurava, alguma coisa que não tivesse esse peso, mas que permitisse atingir o que todo mundo quer, que é uma renda passiva, a liberdade financeira, uma coisa que seja perpétua, uma coisa que seja contínua. E foi aí que, passado 20 anos de empreender, encontrei um negócio ligado ao network que permitiu isso, basicamente conectando pessoas. Ah, então depois de 20 anos apareceu para você uma oportunidade que você já dá uma dica para a galera já. Exatamente. Que, na minha opinião, para quem é jovem e quer empreender, hoje tem que estar à volta do network. O marketing de relacionamento com o negócio. É, o network é o mais importante. O network vale, a gente costuma falar que o network vale mais que o dinheiro. Vale muito mais do dinheiro. E quando você é bem conectado, as portas se abrem, se abre, é negócio ali, uma coisa ali, tudo ali. Sem dúvida nenhuma. E então imagina encontrar um negócio em que tu vai poder usar todo o network que ganhou durante uma vida, desde a escola primária até aos dias e que nunca para. E que negócio que é esse que você fala? Basicamente, no meu ponto de vista, é o melhor negócio que existe. Porque se baseia em uma coisa que todos fazemos todos os dias, que é consumir e que ajuda pessoas a poupar, ajuda empresas a ter mais clientes e a fidelizar os seus próprios clientes e ajuda pessoas jovens. Pode falar da empresa? Pode, pode. A gente chama-se My World. Ah, a gente conversou sobre ela. É. E lá dentro, a empresa, pelo que eu entendi com vocês, é a empresa de cashback, né? As pessoas entram no site, o cara que, ah, igual no Brasil, tem a Centauro, tem a Netshoes, o cara vai comprar uma roupa, alguma coisa e volta para ele de cashback, né? É, na realidade, a empresa é muito mais do que apenas uma forma de ter cashback. Essa foi a base, o início, há 18 anos atrás, mas a empresa evoluiu de uma forma grandiosa. Eu diria que hoje é um ecossistema de consumo. Tudo o que tem a ver com o consumo está dentro do ecossistema. My World. Vamos deixar aí embaixo aqui o site para vocês dão uma olhada, como é que funciona e tudo. E 20 anos lá, como é que está lá o faturamento lá? Não, é... Como é que explica para a galera como é que funciona o faturamento? Bom, eu estou há 10 anos nesse negócio, portanto... Ah, achei que você tinha falado 20. Não, 20, quando conheci já tinha 20 anos de negócio institucional. Ah, já existia há 20 anos, entendi. Exatamente. Portanto, eu estou num negócio há 9 anos, sensivelmente. Tem sido uma experiência, principalmente nos últimos 2 anos, em que a empresa evoluiu, evoluiu muito. E também, a situação em que todos nos encontramos hoje foi propícia a que tudo acelerasse muito. Hoje em dia as pessoas procuram, por causa da situação social e económica, procuram mais soluções na internet, no digital. É, hoje praticamente todos estão indo para o digital. Tudo para o digital. Então, a coisa é acelerar um processo. Hoje é normal, nós fazemos reuniões via Zoom. Ninguém se encontra hoje só para lazer. Então, para a divulgação do negócio e o crescimento do negócio, esta vai ajudar muito. Não só isso, mas também com o ponto da situação da empresa. A empresa tecnologicamente evoluiu muito, criou realmente um ecossistema em que tem métodos de pagamento. Vai estar, vai ser feito um IPO da empresa em agosto de 2023. Portanto, houve aqui uma série de oportunidades dadas às pessoas que desenvolvem o negócio de uma forma profissional, independente. Esse negócio, então, é um negócio de escala. É um negócio de escala. Não tem estoque. Não tem estoque. Não tem encheção de saco. Nada contra, né? Sim, sim. Quando você tem uma empresa que você tem muitos colaboradores, dá uma dor de cabeça. Porque cada um reage um jeito, pensa de um jeito. Mas deve ter tudo contra, porque a pior coisa no negócio tradicional são os recursos humanos. Como é que você ganha dinheiro nisso, então? Muito fácil. Nós recebemos uma comissão. É muito fácil. Não, é fácil. Mas dá trabalho. Muito fácil. É fácil, é simples, mas dá trabalho, cara. Não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro. Vai depender do seu foco, da sua energia, da sua resiliência. Mas pode fazer. Mas fala assim, dentro lá da plataforma que você falou, MyWork, né? MyWork. Como você ganha dinheiro com isso? É isso. Muito simples. Muito fácil, mas dá trabalho. Nós somos pagos sempre que alguém poupa. Alguém tem dentro da nossa organização, dentro da nossa estrutura, que nós, através do marketing de recomendação, chegamos. Sempre que alguém faz compras nas empresas parceiras, recebemos uma comissão sobre essa compra. Ah, tá. Eu entro lá no site, quero um voucher de 100 reais. Sim. Aí, eu emitindo esse voucher, você ganha uma comissão. Basicamente é. E eu ganho quanto? Quem usa, tem sempre benefícios. Ganha cashback e pontos, tá? O cashback vai até 5%. Os pontos também variam em função da loja onde nós vamos. Aí, tu paga normalmente, tá? Paga com o teu cartão de débito, cartão de crédito. É igual no Brasil, tem uma empresa chamada Melios, que a gente tem na Bolsa Brasileira. É parecida com ela, então. É, mas a grande diferença é que nós ganhamos dinheiro na conta bancária. O cashback é transferido para a conta bancária. Portanto, essa é uma grande diferença. Tem o interesseiro, tem não é bom, hein? É, depois tem multissectoriais, está presente em 54 países, online, offline, portanto, não é só na empresa física, não é só na grande empresa, também nas empresas online, e funciona há 18 anos, sem exceção. Todas as quintas-feiras o saco é feito para a nossa conta bancária. Portanto, as empresas ficam satisfeitas porque têm mais clientes fidelizados, porque aumentam as vendas, estão dispostas a pagar uma comissão, que varia entre 3% a 12%, dependente do setor da atividade, e essa comissão é repassada para a MyWorld, que vai distribuir por quem usou, por quem recomendou, pela estrutura e por ela própria. É igual a gente tem lá no Brasil a Hotmart, Moretiz, você é um afiliado da empresa. Sim, para quem o quiser fazer, sim. Mas não tem um produto específico, tem basicamente todo o consumo que existe e que vai existir. Então, tudo que as pessoas, todos os vouchers, todos os benefícios que tem lá, por exemplo, eu entro no site e quero comprar um, fala alguma marca brasileira que tem lá. Netchoose. Netchoose. Aí eu clico no... UBA. UBA. Aí eu clico no site da MyWorld e vai direto para a página deles, igual é no Brasil as outras empresas, eu compro lá, eu recebo meu cashback e automaticamente, se você indicou essa pessoa, vai estar sempre... Ganha uma comissão. Posso ter indicado diretamente ou indiretamente, desde que esteja dentro da nossa organização. E hoje, Lá, por curiosidade, hoje, nove anos, o que é de estar dando por mês, o que é de faturamento? Eu acho que não interessa muito o que é que eu ganho. O interesse é o que é que cada um quer ganhar. Posso dizer que não há limites. Está ganhando cem mil, cem mil, cem mil por mês, fácil? Não sei. Pode ser mais, pode ser menos, tá? Eu acho que... É isso, ganha em euro ainda, né? E é euro. Que é euro, se eu viver em euro, recebe em euro. Se for no Brasil, recebe em reais. E pode até mudar, eventualmente... Eu posso cadastrar no seu endereço, ah, não, eu quero ganhar em euro e tomar no Brasil. Pode, pode. Que é o melhor, né, pô? A gente está aqui no Monte Negro. Eu falei que a cerveja é um dólar. Um dólar, não. Um euro. Um euro. Mas se você for converter, você fica chateado. Porque é sete reais. Exato. O almoço é dez euros. Aí você vai fazer a conta, pô, é setenta. Setenta. Dá uma assustada. Mas é, mas é, mas é proporcional, digamos assim, ao time. Mas você vai continuar com os seus outros negócios, né? Rodando normalmente e esse aí é... Este é o meu foco. Este é aquilo que eu sei que a aposentadoria rapidamente vem. Os outros negócios, só por carulice. Tem carulice aqui? Só por ter. O que que eu falo? Carulice é uma coisa que não é por querer ter. Ou não é por obrigação. Funcionam, estão no automático também. Já tem uma estrutura de som. Ah, está tendo mais uma dica. Negócios autogerenciáveis que já funcionam no automático. Hoje, somando tudo, você sabe quantos funcionários você tem hoje nos negócios? É, cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro pessoas, sim. É gente, hein? Sim, mas tem mais de duas mil pessoas trabalhando comigo nesse negócio. Qual negócio? No My World. No My World tem mais de duas mil. E nas suas negócios desnormais, cinquenta e quatro funcionários. Eu acho que eu pago salário no final do mês. Você paga salário e tudo. Qual o lugar que você mais tem? No Brasil ou lá? Não, não, não. Tem mais em Portugal. Mais em Portugal. Mais em Portugal, né? A construtora não está construída neste momento. Estamos só gerenciando os ativos. Você falou uma coisa de network. O que que você pode falar para as pessoas sobre network? O que que você recomenda? Porque é bom a gente buscar network, né, cara? Sim. Igual você falou, você estava sempre perto de pessoas mais velhas e tudo. Ah, mas como você conheceu essas pessoas? Como é que foi isso? Você está próximo ali. Como é que era o seu network? Dá uma dica para a galera de network. Bom, é para já ter sempre um sorriso na cara, tá? Eu acho que ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa afável é fundamental. Com sorriso na cara. Com sorriso na cara. Com boa atitude, não é? Dizer sempre que sim a todos os convites que possam fazer. O churrasco. O churrasco. Encontro. Faz desporto, vai na academia, vai em evento. Sempre que puder estar presente, tá? Sempre estar conhecendo pessoas e fazer perguntas. Eu acho que a das coisas mais importantes é porque a maior parte das pessoas gosta de falar. Portanto, se tu puser as pessoas para falar, tu vai conhecer as pessoas. Tu vai conhecer as suas dores, vai conhecer as suas ambições, os seus atributos e tu vai poder te relacionar em algum ponto com essa pessoa. Com certeza. Houve alguma coisa que a pessoa come ou que a pessoa faz ou que a pessoa estudou que faz um método contigo. Então, tu explora, no bom sentido, obviamente, a conexão que tu tem com essa pessoa que conheceu. E aí, passa o contato. Então, tá aí, galera. Uma dica é legal. Vá em churrasco, eventos. Pergunte. Aí, cara, tudo bem? O que você faz na vida? Troca uma ideia. Não seja inconveniente, sempre um sorriso no rosto, uma educação, uma troca de ideia legal que você comece a aproximar de pessoas e tudo, né, cara? Claro. Sempre. Você falou também um negócio lá do Brasil. Você gosta do Brasil? Como é que é? Você investe? Você gosta? Você vai lá sempre? Aliás, estamos trabalhando muito com uma rede muito grande com o Lucas, com o Lucas o melhor mercado para este negócio da MyWorld, ok? Consome muito, são 200 milhões. Por que você fala? Porque o brasileiro consome muito? O brasileiro é o quarto país de consumo, salvo erro, não é? E consome, consome. E o brasileiro também gosta de dinheiro. O negócio é falou justamente. Não, e mais do que isso. O dinheiro vem para... É um povo. É um povo empreendedor. É um povo, como diz um amigo meu, que tem uma qualidade que é a precisão. A precisão? A precisão é porque no Brasil precisa mais. Então as pessoas correm mais por ter mais qualquer coisa. E isso torna... É uma renda extra. Porque as pessoas estão buscando ali um... Ganham hoje mil reais. Porque o salário no Brasil, desculpa falar, mas é uma... Muito baixo. Então praticamente todo mundo quer buscar algo a mais. Eu sou a favor que o salário mínimo tinha que ser 10 mil no Brasil só para... No mínimo. Estar equilibrado para a galera para poder... Já começa já a ficar legal, né? 10 mil. Aí as pessoas entram para poder buscar isso, né? Tá, mas aí eu, Mike, comprei lá na Netshoes e tudo. Até qual o valor que eu consigo sacar. Caralho a minha conta fácil. Fácil. Aquela burocracia. Nada disso. Nada de ponto. Só tenho que cadastrar a tua conta bancária em uma vez. Então vamos supor, eu vou comprar lá... Sei lá. Vou alugar um carro na Localiza. Tem localiza. Sim, a Localiza faz... É o nosso parceiro. Vamos supor que eu estou pagando, tipo, 3 mil reais por mês num carro. Eu vou ganhar então uma porcentagem, tipo, 3%, 4% sobre esse valor na minha conta de volta. Exatamente. Aí ao invés de eu pedir desconto, cai para mim... É, a ideia é nem ter que pedir desconto porque tu vê no aplicativo que sabe que na Localiza tem desconto. Tem o Cashback e o Shopping Point. E aí tu... Já sabe. Não precisa pedir. Está lá. Ah, então praticamente eu não tenho que inventar a moda. Eu sempre vou continuar a minha vida e vou... Sim, eu posso dizer que em Portugal eu faço praticamente 100% das minhas compras dentro da plataforma. Eletricidade, supermercado, gasolineira, roupa, restaurantes, seguros, tudo. Legal disso. Se bom que você não tem que vender nada, né? Você já simplesmente já está usando. É. Uso no dia a dia ali e cadastro, cara. Cara, mas é isso aí. Obrigado, viu? Obrigado, meu. Você tem participado com a gente aqui. Nós somos com o tempo corrido que está indo fazer o PCR agora. Para voltar para Portugal. Está indo voltar para Portugal. Para Portugal. Cara, brigadão, Mike. Muito prazer. Bate o papo. E vemos sempre em Portugal.